Na busca incessante pelo padrão, estamos todos cegos, afinal a beleza está além do que os olhos podem ver. O Contos de Drag irá contar a vocês uma linda história de amor, irreverente, inusitada, sem rótulos, assim como deve ser. Sentimentos são fáceis de mudar, não são tanto assim, com sobe drag queen, mas não custa tentar, a bicha e a sapatão. Sei que ninguém espera pro padrão quebrar, vou lhes apresentar, eis a bela e a vera. Este conto é assim, cheio de surpresas, no Nordeste vem, a vela que tem, o Etienneca acesa. O relógio com mania de limpeza, e a senhora mule, é bem desbocada, e não tem paciência. É muita confusão, sei que você não espera, se prepare então, pois a sapatão, quero a neca dela. E pro padrão quebrar, vou lhes apresentar, eis a bela e a vera. Tchau, tchau.